E aí, galera do YouTube, aqui quem fala é o Loken, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de mais um episódio da nossa série de Nanatsu no Taizai. Sim, essa série maravilhosa lançou ontem, se você não assistiu, assiste lá o primeiro episódio, pra você entender esse universo místico, esse universo mágico desse anime que tem muitas pessoas que gostam. Me surpreendeu, hein, Paqueta, não sabia que tinha tanta gente assim não, hein, no meu canal, hein? Eu falei que Nanatsu no Taizai é monstruoso. Monstruoso o quê? Você é feio de monstruoso, aqui é ruim de monstruoso, é monstruoso que, tipo, é poderoso. Poderoso. Ah, poderoso. Então vamos mostrar a força mais uma vez. Se você gosta dessa série, deixa o gostei, não esquece, porque o YouTube só vai recomendar o vídeo novo quando sair aqui no canal, se você sempre deixa o like aqui embaixo. Se inscreve se você for novo, clica no sininho e me segue em todas as redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Paquetrinha, Paquetrinha. Uma coisa que eu tava reparando, a gente tá andando nessa floresta e não acha nada. É verdade, meu querido, tá? Já tá um tédio. Tá um tédio, mano. A gente tá andando, andando, andando. Ó, uma borboleta, uma borboletinha bonitinha. Borboletinha, tá na cozinha. Ai, meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Vamos continuar nosso passo aqui nessa floresta mística encantada, que o Paquetrinha falou que a gente ia encontrar... O que você falou que ia encontrar no último episódio aqui nessa floresta? Uh, calma aí. O que é aquilo ali, Paquetrinha? Ai, 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 ai. Eu não acredito que eles invadiram aqui a vila. Como assim invadiram a vila? Eles são de outras facções, Loki. Como assim de outras facções? Tá, eles são bizarros. Eles têm uma armadura de metal e, aparentemente, olhos vermelhos. De metal e olhos vermelhos? Parece ser orcs. É isso que eu ia dizer. Eles são dos grupos das facções do Andando Mais Forte. Loki, você não sabe, não sei se você sabe. Eu tô nervoso. Tá, calma. Fica calmo. Você é um cavaleiro. É verdade, é verdade. Esse é o momento de mostrar a força do cavaleiro. Mas é porque eu lembrei do passado de que me contaram a história de que já atacaram a vila. Ó, tô ouvindo barulho. Eles atacam os Hobbits, parece? Sim, eles dizimaram a última vila, Loki. Tá, mas de acordo com o mapa, não era pra eles estarem lá longe em Agamar ou sei lá, em McRoad? O que eles estão fazendo aqui? Eu acho que essa foi uma missão secreta que eles vieram sem avisar. Eu acho que a gente tem que defender. Não acho, eu tenho certeza. Eu vou lá. Tá, é, Paquedra, eu não tô muito forte, mas eu torço por você. Vai, Paquedra. Ai, meu Deus, eles vieram por aqui, por trás, Paquedra. Calma. Vai. Jogamos ele no buraco. Beleza. Ainda bem que eu tô com a minha grande espada. Vai, cadê o outro? Tem mais um aqui. Aqui. Boa, Paquedra, você matou. Calma, tem mais um. Você derrubou ele aqui na caverna. Eu tô ouvindo o barulho dele. Tem um pra ir pra frente? Tem aqui. Boa. Caramba, você matou rápido. Eu vi que ele dropou uma moeda. O que são aquelas moedas? Eu não sei. Ai, tem um aqui. Moeda? Tem dois, tem dois. Calma, me ajuda. Calma. Peguei um, peguei um. Vai. Peguei outro. Ótimo. Uou, eu ganhei pontos aqui com os Hobbits, parece? É porque, basicamente... Reputação? Reputação. E a sua reputação aumenta dentro dessa vila dos Hobbits, basicamente. Hum, entendi. Que é meio que um sistema próprio desse mundo de Nanás. Mas eu provavelmente perdi, então, a reputação. Nossa, eu tô com menos quatro nos Moridores. Eu acho que esse bicho aí é do Clã Mordor, pelo visto, hein? É, mas não dá pra você ficar sempre, sempre com um ou outro lado bom, os dois lados. É um lado ou outro, você não tem escolha. Não tem como ser em cima do muro? Não, porque aí eles consideram você como um traidor. Ai, meu Deus, esse mundo tá muito complicado. Tá bom, Paqueta. Assim, eu percebi que eu tô muito fraco, eu preciso ficar forte. Eu preciso, sei lá, tentar pegar a marca de alguma coisa. Ou a... Sei lá, fica forte, mano, aqui no negócio. Como é que você sabe dessa marca, exatamente? Ué, como é que eu sei? Eu sei de tudo, Paquetrinha. Tudo. Do que mais você sabe? Eu sei que você tá escondendo alguma coisa, porque você ficou nervoso agora. E você vai falar? Tu vê através dos meus olhos, tu tem o poder... Eu tenho o poder da mente, de ler mente, Paquetrinha. Sério que tu... Estou lendo as suas mentes. Isso é raro. Você tá escondendo algo? Ai, isso é raro aqui nesse mundo, Loki. Fale agora, Paquetrinha, senão o poder da mente vai quebrar e vai fritar o seu cérebro. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Eu sei que basicamente umas 10 pessoas, 20, sei lá, dentro dessa vila tem isso. 10, eu acho, no máximo. Tá. É pouca gente dentro dessa... Tá, mas não é isso que eu quero saber. O que você tá escondendo? Ai, tá bom, tá bom. Já que você... Pera aí, já que você lembra, tipo, que você não descobre sozinho? Droga. Ah, eu tava quase conseguindo. Ah. Ah, então você tava mentindo pra mim. Eu tava mentindo, não tenho poder nenhum. Você tava tentando colher maduro. Eu nem sabia que tinha esse bagulho de poder de ler mentes. Mas, você tá se escondendo em algum segredo e eu quero saber, Paquetrinha. Sim, eu realmente estou. Eu vou falar a verdade. Então fale. Tem sim uma marca por aqui. Como assim uma marca? Eu só chutei também, não tava nada com nada. A verdade é que 7 cidades foram escolhidas para ter a marca. E cada cavaleiro sagrado especial deveria cuidar. Cada líder de cidade. Ah, você... Ah, deixa eu adivinhar. Você é um cavaleiro sagrado. Exatamente. Eu sou o líder da cidade. O líder do trabalho dos cavaleiros sagrados. Peraí, 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 peraí. Pode zoar, mas eu sou o líder. E só eu... Peraí, 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 peraí. E só eu sei onde tá a marca. Calma aí. Eu vou embora. Não, 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 não. Me interessou isso aí da marca. Eu quero saber. Tem algum... Assim, existe uma possibilidade de eu ter a marca? Basicamente, só uma pessoa digna nessa cidade por cidade terá. Porque, basicamente, eu não sei se você sabe, mas os pecados capitais existem, de verdade. Ninguém sabe onde eles estão. Depois do que houve no reino de Lyones, eles sumiram. E meio que se formou um novo grupo. Tá se formando. E cada marca foi dividida pra cada... Basicamente... Escolhido. E se eu for um escolhido? Eu escolhido por Deus. Pelo grande Deus, o Shiro. Mas aí, ninguém sabe. E pra ser digno, você tem que fazer um sacrifício. Tá, e se eu for um escolhido? Você tem que testar. Mas não é todo mundo que pode testar. Tanto que eu não posso sair falando pra todo mundo, porque... Essa marca meio que foi selada. Assim como a marca dos 10 mandamentos. As 10 marcas. Tá, eu quero saber onde fica esse negócio aí que eu quero testar esse bagulho aí. Que eu tô muito forte. Eu sou forte. Então, provavelmente eu fui escolhido. Me segue, mas toma cuidado. Porque pode ser que tenha alguém, algum hobbit por aqui que não pode saber. Ninguém sabe além de você dessa cidade. E dos cavaleiros sagrados do mais alto plano. E só quantos cavaleiros sagrados, porque até além de você? Da cidade? Aham. Mais de 150. Meu Deus, são bastante cavaleiros sagrados, então. É, mas se você for comparar as grandes cidades dos monstros do Porto de Mais Espírito do Demônios, eles têm mais de mil. Meu Deus. Não dá pra compensar, então. É, mas aí é que tem um detalhe. Qual o detalhe? A gente tem magos, a gente tem evangelistas, que são o mais alto clã. Depois de... Depois de mim, né? Abaixo de mim, no caso. São o mais alto clã de poder, os evangelistas. Hum, saquei. Tá, Paquetra, eu falei pra você me levar onde tá a marca, não na casa do tio Benson. Fala abaixo. Fala abaixo o quê? É por aqui. Entra. Ah não, você tá de sacanagem. Basicamente... Isso é uma casa normal, Paquetra. Mas você esqueceu de um detalhe. Qual o detalhe? Essa casa tem segredos. Eu já te falei que existem magos, certo? Não, você tá falando pouco, assim. Você tem que contar tudo que existe nesse mundo aqui que eu não tô entendendo muito bem, não. Basicamente, magos existem, feiticeiros, que há uma diferença entre eles. Eu acho que você sabe, né? Mas tudo bem. Mago gosta de magia e feiticeiro gosta de bruxaria. Exatamente. Acertei? É, é isso mesmo. Nossa, eu chutei muito, eu chutei muito, mas tudo bem. Basicamente, a gente tem uma feitiçaria que meio que é assim, chega aí. Você consegue ver que tem uma escada aqui agora, certo? Não, eu não sou cego, né? Eu acho que eu não sou cego. É, mas assim, os hobbits não conseguem enxergar isso. Eles andariam por cima disso. Ah, entendi. Então, a gente pode... Caraca, Paquetra, você precisa fazer uma limpeza aqui, né? Assim, os hobbits não tão aqui, né? Mas... Eu não entro aqui há tempos. Basicamente, é um local velho. E eu vou falar a verdade pra vocês sobre uma coisa. Hum. Eu já tentei e eu não consegui. E um preço pago se o cara se paga por isso. Tá, e onde fica essa parada aí? Assim, eu quero ser, porque eu tenho a sensação que eu sou escolhido, Paquetra. Você? É, eu sou escolhido. É, eu tô falando sério. Você tá com medo de descer aqui, parece? Você? Tá com medo de descer? Ha, ha, ha. Medo... Bom, até aqui. Ah, você tem medo? Não tem medo. Ué, você não pode passar daqui? É, porque quem já, uma vez, fez isso, já tentou... Não pode mais... Por anos. Por depois de 10 anos só. Apenas. Então você vai ficar olhando, eu conseguindo. Ha, ha, ha. É, talvez. Porque, calma, antes de entrar, eu tenho que te falar uma coisa. Fala. Há mais de 100 anos atrás. Tá, e se eu não sou um desse, você não é um cavaleiro solitário. Você é um cavaleiro? Solitário? É, cavaleiro. Porque você só tá sozinho. Cadê o seu esquadrão? O meu esquadrão, a gente tá cuidando da cidade, da parte principal. Eu vivo aqui agora. É sério, eu vivo aqui bem tranquilo. Vivo minha vida. Te abandonaram. Ah, pode zoar, mas eu tenho meu pombo correio. Eu até tenho isso, pra tu ter noção do quão poder eu tenho. Tá bom. Você quer saber quem é? Não, não quero saber não, mano. Eu quero só fazer o seguinte. Pra eu entrar aqui, eu tenho que falar alguma palavra, eu tenho que fazer alguma coisa. Simplesmente pra você entrar nessa parte, você pode abrir a porta. Mas não faz isso ainda. Calma. Deixa eu te falar. Pra você prosseguir ali dentro. Porque basicamente vai ter um altar, se eu não me engano. E ele nunca envelhece. É o altar do rejuvenescimento. Ele nunca envelhece. Então basicamente... Peraí, ele vai me rejuvenescer? No caso é o altar que nunca envelhece. Então ele não é o altar do rejuvenescimento. É o nome dele. Vocês botam o nome errado pra tudo, mas tudo bem. Mas aqui é diferente o sistema da onde a gente vivia. Então, continuando. Basicamente, você chega ali na frente. Ah, eu acho que você tá falando demais. Eu posso abrir logo? Só fala. Pela ordem do capitão dos comedores de restos. Apareça. Deus ou tiro. Peraí, eu tenho que entrar e falar isso? Tá meio engraçado e meio zoado isso. Isso aí não deve ser verdade, não. Eu sei que eu sempre falava isso na Terra, mas isso é verdade. Você fala isso sempre, Retro. É, eu falo sempre. Eu até fico empolgado, eu não posso. Mas eu sou agora um cavaleiro sagrado, eu não posso. Eu tô sendo os evangelistas. Tá, então eu tenho que falar. Pela ordem do capitão dos comedores de restos, apareça Deus ou tiro. É isso. Pela ordem do capitão dos comedores de restos, apareça Deus ou tiro. Eu vou falar bem lentinho porque eu posso errar. Mas tá bom, vou abrir. Você tem medo até de olhar? Não, eu não posso olhar mais. Você pode, tranquilamente. Tá bom. Eu acho que você tá meio exagerando, mas tudo bem. Mas a partir de agora, eu não vou mais estar junto de você, tá bom? Eu não vou nem conseguir mais falar com você. Tá bom, acho que tá meio esquisito, mas tudo bem. Vamos lá. Tudo bem. Uou. Caramba, tem uma mesa aqui e umas redstones em volta, parece. Tá, tudo bem. Parece ser um altar, tem até um outro altarzinho aqui também. Enfim, vamos ver se é verdade, né? Caramba, como é que era a mesma frase? É, ele falou agora. Tá, calma. Respira, Loki, relaxa, relaxa, relaxa. Pela ordem do capitão dos comedores de restos. Eu não sei por que eu tô falando isso. Ai, mano, essa frase não faz nenhum sentido. Do poder do Deus ou tiro. Pera, acho que eu falei alguma coisa errada. Tá, calma, 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 calma. Eu acho que eu falei alguma coisa, alguma parte errada. Tá, é, eu acho que era pela ordem do capitão dos comedores de resto. Deus ou tiro. Apareça. Uou. O que aconteceu? Apareceu um negócio aqui mesmo. Do nada. Um negócio brotou aqui. Ah, tá aqui atrás. Uou, o que que é isso? Parece uma... Parece um rato. É um símbolo de um rato, parece. Tá ali a minha mão aqui, bonitinho. Ah, eu acho que eu fui escolhido pelo visto, então. Tá, alguém tá abrindo a porta. Será que pode ser sido algum orc? Paquetra! Paquetra! Uou, cadê ele? Cadê quem tá aqui fora? Paquetra! Você tá... Você tá... Tá pelado? Tava trocando de roupa, parece. O que que tá acontecendo? É porque eu tava... Tava... Aqui fora. Tava o quê? Aqui fora. Tá, e por que que você tá sem a armadura? Tá bom, vou colocar de volta. Tá, ô, Paquetrinha. Olha o que eu achei. Desconde, 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 desconde. Não é porque pode ver. Ó, aquele cara tá olhando, hein. Tira o olho! Tira o olho! Jerry! Abaixa. Abaixa a cabeça. Isso aí mesmo. Ih, não tinha... Nem te... Nem te... Te respeitou. Ah, te respeitou. Tá, ó, Paquetrinha. Tá, vamos sair daqui de perto, então. Ninguém pode olhar. Esses caras tudo urubu. Tudo urubu e fofoqueiro. Vem por cima das árvores. Tá, o que que é isso, mano? O que que eu peguei aqui? É algo bom? É muito bom. Você não o conhece? Hum, não faço a menor ideia. Eu acho que é algum símbolo, algum pecado capital, mas eu não sei qual é. Cadê? Mostra pra mim. Ah, não. Eu sei. Ó, ó, o rato esse aqui, eu acho. Não tem, não tem. Ó, o do Meliodas é a ira. Esse aqui é o rato. Deve ser do... Não sei, mano. Esse é o bode. Tem o ban, que é da raposa. Esse aqui é uma raposa? Eu confundi com o bode, não é o bode. Esse daí é o da preguiça. Isso não é o rato. Isso não é a preguiça. É a preguiça. Tá querendo dizer pra mim que isso é uma preguiça. Isso não é o rato. Não é um rato, é a preguiça. Tá, e o que que a preguiça faz? Eu não quero ter preguiça. Nossa, pensei que fosse um negócio da hora, essa porcaria aí de mandamento horrível. Não, ela não vai dar preguiça. Ela tem poderes bons, porém, ela tem um tesouro sagrado, que onde você usar essa marca, vai fazer você localizar esse tesouro sagrado. Se eu usar essa marca, eu usei... Uou! Eu tô com Speed 3, Stranger 4, Jump Boost 3 e Resistência 4. Eu consigo pular mais alto. Deixa eu te dar um dano. É, assim, eu tomei um dano, mano, porque eu estou com resistência, eu não estou fortinho ainda. Mas resistência 4 é muito poderoso. Tu pode lutar com o primeiro batalhão da próxima guerra que tiver. Calma, calma, calma. Não quero envolver em guerra nenhuma, não. Relaxa aí, que eu só tô aqui só de onda, porque eu não quero entrar nessa batalha aí que vocês estão tendo aí, não. Pra mim, mandamento é do bem. E eu não tô nessa briga aí, não. Não bota nessa briga aí, não. Ah, pra mim, tanto faz, Paqueta. Se for do mal, do bem, tanto faz. Você acha que alguém que foi selado há 3 mil anos é do bem? E você acha que alguém que se chama pecado é do bem? Ha! Te peguei. Estamos iguais. Viu? E você se chama cavaleiro da... sei lá, do quê? Sagrado. Sagrado. Que de sagrado não tem nada. Estou acima dos evangelistas. O que é evangelista, mano? É quem é evangélica, a pessoa, mano? O cara tem uma bíblia aqui, velho? Eles têm um outro tipo de deus, o deus do sol. Tá, e o teu deus é diferente? Deus do cheiro. Tá, e o teu deus é mais poderoso? Ele já apareceu a todos um dia. E o outro deus deles? É só uma crença. Pra mim, é o mesmo deus, só que só muda o nome. Não sabemos. Um dia a verdade iremos saber. Tá bom, Paqueta. Agora, com esse negócio aqui, eu posso tentar achar o meu... Você falou a relíquia? Sei lá, o bagulho do... Tesouro sagrado. Tesouro sagrado? É uma espadinha, uma arminha, algo assim do tipo? É a Shastfall. Hã? É a Shastfall. Ninguém entendeu o que você falou, mano. Shastfall. Tu acha que tu tá falando com quem? Shastfall? É o Graffiti Fall? Aquele desenho que a galera gosta? Eu tenho certeza que todo mundo entendeu, Loki. Comenta aí embaixo se alguém entendeu o que o Paqueta tá falando, velho. Às vezes eu fico meio avoadinho, porque eu não entendo muito bem, mas tô estudando sobre o assunto. Ótimo. Então tá bom. Bom, esse aqui, se eu não me engano, é o pecado da preguiça do King, né? Uhum. Nossa, eu acertei. Sabe por que eu sei? Porque muita gente falou do King nos comentários no último episódio, que eu perguntei o que a galera gostava, lembra? Se era do Meliodas. Meliodas, do King, do Ban. Tinha muita gente que gostava do Ban, dos Cano, do Meliodas. Meliodas é óbvio que é o principal, mas tinha muita gente que gostava do King. Então me surpreendeu bastante, velho. O King parece ser bem amado. O King é bem queridão, e na terceira temporada vai ser mais ainda. Por quê? Você tá dando spoiler, é isso? É um pouco, um pouco. Não pode dar spoiler, galera. Não pode. Tira a marca na mão. Ah, é? Desculpa. Era hambúrguer de calabresa queimado. Estou pensando que é essa coisa desconhecida, mas tudo bem. Tá, enfim, gente. O vídeo vai ficar... Olha o Hulk! Olha o Hulk! Ele tá de volta, meu pombo-correio. Esse era o teu pombo-correio? O Hulk? É o Hulkzinho, ele tá junto aos amigos dele. É, tá curtindo a brisa, mano. Ele tá paradão, ele tá estátua. Eu acho que ele tá brincando de estátua. Se mexeu. Perdeu. Enfim, gente, olha só. Se vocês gostaram do episódio, deixa o gostei. Se inscreve no canal, clica no sininho. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, Ruda. Falou e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho